Olá bonitas! Sejam muito bem-vindas para mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu quero te ensinar algumas estratégias bem bacanas para você vender mais presentes nesse dia das mães. Se você está chegando por aqui agora, se é o seu primeiro vídeo por aqui, seja muito bem-vinda. O meu nome é Bárbara Martins, eu sou consultora multimarca, sou dona aqui da perfumaria Magazine Beauty e criadora da formação Super Consultoras. Já começa deixando aquele like para mim que me ajuda muito no crescimento, no engajamento do canal. Clica aí também no botãozinho vermelho, se inscreve para ficar por dentro de tudo o que rola por aqui. Ativa o sininho de notificação. Sempre que tiver vídeo novo você vai receber um lembrete do YouTube aí no seu celular. E não deixe de me acompanhar lá no meu Instagram, arroba barbara.rmartins. O link está aí na descrição do vídeo. E por lá também nós temos dicas todos os dias para ajudar você, consultora, a ter sucesso nas suas vendas. E antes da gente começar o vídeo de hoje, eu quero te fazer um convite muito especial. Está chegando a imersão Super Consultoras, um evento que vai acontecer lá no meu Instagram, 100% gratuito, 100% online, dos dias 9 a 12 de maio. Serão 4 aulas e em cada uma delas eu vou te ensinar os passos para ser uma consultora de sucesso. Nós teremos a primeira aula onde eu vou te ensinar a comprar, a segunda aula onde eu vou te ensinar a vender, na terceira aula eu te ensinarei a lucrar e na quarta aula a administrar. Além de tudo isso, você vai receber o guia definitivo da consultora de sucesso. E gente, tudo pensado nos mínimos detalhes para você consultora de beleza, independente da marca que você vende, para que você tenha sucesso e faça da consultoria de beleza uma profissão rentável. Então não perde tempo, eu vou deixar o link aqui na descrição para você garantir a sua vaga. Você não paga nada, é só você clicar, se inscrever, ir lá para os grupos de WhatsApp, que é por onde você vai receber o material, o guia definitivo e tudo que eu tenho preparado para vocês. E prontinho, você já vai estar participando da nossa imersão super consultoras. Então bora lá, que eu quero já começar aqui falando para você que uma das melhores estratégias que você vai utilizar para vender mais é marcar presença. Já ouviu aquele velho ditado que quem não é visto não é lembrado? Pois é, se você não posta, se você não comunica para a sua cliente que você tem novidade, que você tem promoção, que você tem kits diferentes, consequentemente você vende menos. E talvez você vai falar o seguinte, ah Bárbara, mas eu estou postando e não estou vendendo, ou eu estou postando e não estou tendo procura. Porém tem muitas pessoas que deixam para a última hora mesmo. Eu sou uma delas, tá? Natal eu compro o presente ali no dia 23, 24. Passo eu compro os ovos no sábado à noite. Então tem muita gente que não vai te procurar uma semana antes, que não vai te procurar 10 dias antes. Mas quando for ali sexta, sábado, vai te falar qual presente que você tem, o que você tem aí de diferente. Se você nesse momento não estiver preparada para vender, infelizmente nem tendo a boa divulgação você vende. E aí eu já passo para a segunda estratégia. Você precisa estar preparada para a demanda que você vai ter. Bárbara, como que eu vou saber essa demanda? Como que eu vou saber? Quando você se planeja, quando você se organiza, eu mesmo, eu vou me comparando sempre com a última data. Então eu vejo, olha, no último dia das mães eu faturei tanto. Eu já sei que é uma margem para eu me organizar para esse dia das mães. Tá, e se eu sou consultora nova, então é o meu primeiro dia das mães. Vai pela sua cartela de clientes ativa. Certo? Eu tenho 10 clientes ativa. Logo eu sei que eu não vou vender 100 presentes. Sabe? Você vai se organizar um pouco ali pela previsão do óbvio. Mas não fique só por aí. Porque a terceira estratégia que eu vou te dar é divulgar os seus presentes. Divulgar os seus kits para também quem não é sua cliente. É a chance de você captar novas clientes. E aí eu estou falando diretamente lá do Marketplace. No Marketplace, hoje inclusive é dia de renovar os meus anúncios. Desde semana passada eu estou com os mesmos anúncios. E hoje eu vou começar. Até falei com a Tássica que a gente vai começar a divulgar. Montei uma cesta ali, né? Na cestinha de coração. Vai dar uma pra mim, Tássica? Eu vou mostrar elas aqui. Eu fiz uma cestinha, mostrei, montei até com as minhas alunas. Coloquei ali para ser uma cesta acessível. Sabe? Uma cesta que fica linda, mas que não fique mais de R$65. É o meu objetivo, um presente em torno de R$65, que eu acho que fica muito mais acessível para os clientes. E aí, deixa eu mostrar para vocês. É dessa cesta aqui que eu estou falando. Eu fiz essa cesta, foi até na Masterclass com as minhas alunas. Fiz uma cesta que vem hidratante, creme para as mãos, sabonete. Coloquei uma flor, um celofane, a cesta de coração também, que é linda. Agora, um celofane não, gente. Um papel de seda. Eu vou fechar ela agora no celofane e vou colocar um laço bola. Essa é a cesta de coração, ó. Então, esse tipo de presente, lá no Marketplace, eu quase não coloco. Só mesmo se a pessoa me perguntar, olha, você faz por encomenda? É porque eu não dou conta de fazer 100 cestas dessa. Mas os presentes que são da própria marca, eu deixei essas caixas aqui para enfeitar, né? Mas os presentes não estão aqui. As caixas estão vazias. Os presentes da própria marca, se eu vender 100 desse daqui, se eu vender 100 desse daqui, eu não vou ter o trabalho de montar, de colocar celofane. Eu consigo escalar vendas em demanda, tá? Consigo escalar vendas em quantidade. Enquanto o presente personalizado, que seria a cesta, eu já não vou conseguir ter vendas em quantidade, né? Dependendo de montar. Isso aí já vai dando para você um feedback. Se você divulga essa cesta, você tem material em quantidade para fazer? Porque senão você vai perder um tempo de colocar ela lá no Marketplace. E se as pessoas, quando a anúncio engajar e começar a dar certo, você já não tem mais. E aí é um serviço de nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Eu prefiro divulgar um kit como esse aqui, que eu só vou personalizar a caixa com um laço. Pronto, já vai estar bonito. E aí, se o cliente me chamar e falar, eu quero 10 desse, eu consigo mandar para ele com 10 minutos. Porque lá no Marketplace, os clientes não gostam de esperar. Eles são muito emergenciais. Olha, eu queria tantos. Para quando? Para hoje. E aí você tem que estudar. Cada um tem uma logística diferente no seu negócio. Você tem que estudar se o seu tempo, se o seu estoque, se a sua matéria-prima para produzir. Porque para produzir precisa de cesta, de celofane, de papel de seda, de laço. Se você dispõe disso tudo, se não, já opta por colocar os kits prontos por lá e vender em grande quantidade. Aí entra também numa quarta estratégia. Bárbara, eu não tenho estoque e eu quero vender no dia das mães. Isso é possível? Gente, o impossível é só questão de opinião. Se você precisa vender para o dia das mães e não tem estoque, você tem que divulgar a sua venda online, seja no espaço digital, seja lá na Avon Conecta, por onde for, só que com antecedência. Porque pensa bem, se eu vou adquirir um presente que eu vou comprar na internet, eu já sei que vai demorar X dias para chegar para mim. Então, se você deixa para divulgar quarta, quinta, sexta, sábado, dia das mães e domingo, ninguém vai mais comprar presente online, sabendo que não chega antes do domingo. Então, já tem que se antecipar, já fazer essa divulgação antes, né? Umas duas semanas antes, uma semana antes. Agora a gente já está entrando na semana quente de vendas. Realmente, eu não sei se é uma boa você focar em divulgar link. Realmente, o presencial é o que vai pipocar agora essa semana. E, bom, para a gente concluir com chave de ouro, eu quero te falar que você também pode acionar alguns gatilhos lá na sua cliente, como, por exemplo, gatilho de popularidade, gatilho de escassez. Eu gosto muito de falar sobre eles, por quê? Quando você vende um presente igual essa cesta, eu vou fazer cinco dela. Eu só consegui cinco dessa cesta trabalhada de coração. Eu compro aqui na minha cidade mesmo, tá? Então, eu já vou trabalhar o gatilho da escassez, porque desde o momento que eu divulgar, que a Tassi divulgar, a gente já vai falar, olha, nós só temos cinco cestas dessa. E aí, depois, ah, mas eu queria se acabar, acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Só tem cinco. Então, é importante você sempre enfatizar isso para o seu cliente. Só tem mais uma, só tem duas. Eu até vou, igual eu estava treinando a Tassi, passando serviço para ela, eu até vou sempre falando, Tassi, quando vender, coloca lá, vendido. Por quê? Se eu tenho quatro, igual outro dia eu postei uma sequência de batons. Vende um, vende outro, vende outro. E eu vou colocando, vendeu, vendeu, vendeu. Quem quer, se apressa, porque está vendo que está esgotando. Vai vender até o último e quando você chamar, não tem mais. Assim como quando esgota o produto, eu corro lá também e posto esgotado, que é para o cliente ver. A gente postou, a promoção era boa, saiu tudo, vendeu tudo. Isso ajuda e faz com que o seu cliente tenha uma disciplina e entenda que você não está à disposição dele sempre. Na verdade, é para ser o oposto. É o seu cliente que precisa querer te procurar. Você tem que trabalhar, não é para o seu cliente virar e falar assim, Ai, que bom, nossa, você está na promoção. Ah, eu vou ver aqui e depois eu te falo. Aí ela te chama um mês depois. Ah, aquele perfume lá está na promoção ainda. Ó, já foi, já acabou, já vendeu, já esgotou. É isso que você tem que fazer. Porque se a cliente te procura daqui a um mês e você vende na mesma promoção que você fez há um mês atrás, você se coloca à disposição, de forma que ela saiba que ela não precisa ter urgência nenhuma pelo seu trabalho. E eu não acho isso legal. E o gatilho da popularidade é justamente você mostrar para a sua cliente que um produto está sendo vendido. Isso é legal não só para você informar que vai acabar, mas é para você informar que é bom, que está num preço top e está todo mundo querendo. Então a gente vai ali naquela onda de, poxa, se está todo mundo comprando, é um lançamento, está saindo, está vendendo, é porque é bom e deixa eu ir adquirir o meu. São detalhes que podem parecer sutis, mas quando você começa a se organizar e colocar, hoje eu vou colocar um gatilho de popularidade, hoje eu vou colocar um gatilho de escassez e você vai colocando isso para a sua cliente de forma estratégica, você vende muito mais. É o primordial, é o mais importante. Tem que ter promoção e divulgação. Mas você saber fazer a divulgação conta muito. Você informar para a cliente, olha, esses são os três últimos. Você quer esses dias mesmo? A Tassi vendeu aí três kits iguais para a mesma cliente. Ela falou, se você quer, apreça porque só tem mais esses. Vai acabar, são os últimos três. Então não é você mentir para a cliente, você falar que está acabando, tendo que ter um milhão lá no estoque. Escolha as palavras adequadas, escolha a forma que você vai articular para que a sua divulgação não seja simples e somente promoção, 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 promoção. É legal também postar outras coisas no meio das promoções e envolver a sua clientela nisso. É legal você falar sobre um produto, olha, isso aqui é legal, esse produto é bom, esse eu uso. É legal no meio da promoção você colocar uma enquete. Esses dias eu fiz aí antes de ontem a enquete falando, olha, o que você quer ver por aqui hoje? Qual a promoção que você quer ver por aqui hoje? De repente você está postando uma coisa só e a cliente está querendo outra, mas nem todo mundo fala. Se você consegue começar a colocar esses elementos aí na sua divulgação, as chances de você vender muito mais, não só agora no dia das mães, mas sempre aí o ano todo é muito maior, tá? Pois foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, se o tema foi legal para você, eu quero que você me conta aqui nos comentários o que você tem feito de diferente para vender mais nesse dia das mães. Se você tem usado alguma outra estratégia legal que eu não comentei no vídeo de hoje, coloca aqui para a gente bater um papo sobre isso e a gente vê. Ah, deixa eu só falar uma coisa com vocês antes de encerrar. Eu tinha colocado que a gente teria vídeo no canal de segunda a sexta, seis da manhã. Mas obviamente agora, já dá as mães chegando, correria, a nossa imersão também está chegando. Então eu não vou conseguir manter essa frequência de vídeo para vocês. Eu vou até mudar, dar uma alterada na informação da capa do canal. Mas eu quero dizer para vocês que não teremos menos de três vídeos por semana aqui, tá bom? E se eu não conseguir liberar seis da manhã, em algum outro horário do dia, mas vai sair aqui no canal. Combinado? Só esclarecendo aqui para vocês, para que vocês não pensem que não vai ter conteúdo. Eu só não vou conseguir postar todos os dias, porque as coisas, a tendência agora é só apertar. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, que me ajuda muito. E a gente se vê em um próximo vídeo aqui no canal. Beijo grande, fiquem com Deus e tchau, tchau!